o salve a mança natureza salve galera hoje mas antes só mostra o peixe comendo olha os peixes gente que lindo foi falar de espada pular né ainda estão comendo estão comendo bem estão alimentando várias vezes no dia né amor no vídeo de hoje nós vamos tá arrancando esse pepino para plantar para mim está aqui aí feijão espada espada olha como é que tá vamos fazer umas eu vou arrancar esse pepino gente porque tem 300 milhões de pepinos aqui tem quantos sei lá 300 milhões tem um pepino para tudo quanto é lugar então nós vamos arrancar ele tem alguns pepino aí ó para colher olha essa grossa raiz do pepino pepinasso a gente que dó mas eu não fico com dó porque tem bastante tem trocentos milhões são de jorizeu ó trocentos milhões olha o pepino ó quem chegou aqui o pitoco toma pâmela pega aqui pâmela pepino pepino branco pepino caipira não tem mais pepino aqui no meio dessa coisa que nós não viu não tava dando flor ainda olha quanta flor olha quanta flor olha quanta flor ia dar olha só vai usar de cobertura né né pitoco aqui amor tá vendo aqui agora vamos fazer o seguinte ó eu vou pegar esses palos aqui gente vou fazer isso aqui ó ó ó para fazer uma armação né ó o vento gente estão escutando ó o tempo lá ó e como é que tá feio o tempo ó fazer uma armação assim gente ó eu quero fazer colocar um aqui e aí tá pegando o martelo lá pelo pai lá filha já vou cortando o assistente pâmela pitocinho controle pega lá para mim controle vamos tomar banho pitoco ó lá se coçando com pulga e aí a gente tem que por veneno nele e dá banho porém para matar essas pulguitas é um puguinho e aí eu vou fazer isso aqui, galera. Acabamos de chegar do serviço, nós estamos fazendo isso aqui. Acabamos de chegar. Fizemos uma ligação todinha lá. Diz que não fizemos o vídeo, porque foi de ligação de energia. Chegamos agora. Vamos fazer bastante aqui da chacra, né? Eu gosto mais aqui da chacra. Na evolução, vamos voltar a mexer na chacra aqui de novo. Né, Pamela? Fala um oi pro pessoal, Pamela. Oi. Aqui eu vou. Tem que... Quebrar isso aqui agora, gente. Eu vou pegar aqui, ó. Não ficou muito firme do que eu pensei, não. O chão tá mais duro do que eu imaginei. Eita, lastreira. Achei que tivesse mais mole. Seja espada, esse feijão é grande, pessoal, viu? Vai dar umas vagas gordonas. Ó, vamos fazer isso aqui, galera. Eu vou fazer aqui e depois eu vou mostrar no finalzinho como é que ficou a gambiarra terrível. Aí, gente, a Pamela vai colher o pepino, né, Pamela? O pepino. Olha o tamanho disso. Olha o tamanzinho do... É um pepino e tanto, gente do céu. É um pepinão. É um pepino que dá pra comer três dias. Isso, Pamela, vai roscando. Esse você tem que deixar pra semente, Pamela, ó. Porque esse já tá vazio. Esse aí deixa pra semente. Olha aí, Pamela. Olha o tamanho do pepino. Olha o pepino. Gente, dá uma janta e um almoço. Não dá nem pra abraçar ele, né, Pamela? Não, ó. Não dá, não. Jesus, sogra. Ainda tem um monte de pepino aí, sogra, pra colher, ó. Vai dar bastante, né? Porque tem muita flor. Tem muita flor. Vai crescer pequenininho, né? Deixando que crescer mais. É, porque eu já tenho. Olha o peco, matei aqui agora. Aqui, ó. Corizão tirou. Vou levar dentro de uma bolsa e plantar lá em casa. Seria bom, né? Olha. Eu tive que tirar, porque tem o feijão espada que vai nascer. Esse aqui. Feijão espada aí, ó. Ele já tá começando a enrumar, ó. A armação que o Eliseu já fez aí, gente, ó. Que top. Tá ficando legal. Tá ficando legal. E o tempo tá fechando, tá ventando. É, tá uns dias programando a chuva, mas agora acho que vai chover. Já tem uma semana já que a chuva tá prometendo vir, né, Sogra? Tá. Só deu uns pinguinhos. Peguei, ó, tá maduro. Esse aqui deixa pra tirar a semente também, né? Não, olha lá. Não, esse aí dá pra comer, né, mãe? É. Vamos fazer cozido. Ai, que delícia. São dessa cor mesmo. Então eu vou tirar, Ana. Pode tirar. Pepino cozido é top. Ah, mano, parece que tá fazendo sabe o quê? Olhando daqui, uma armadilha pra pegar peixe do rio. Gigante. Gigante. Primitivo, ó. Armadilha primitiva. Armadilha primitiva. Aí, ó. Lembrei do Atlântico de Sobrevivência. Atlântico de Sobrevivência. Então vamos fazer o... Que dia vamos fazer uma... Olha esse pepino aqui, gente. Agora eu posso fazer a armadilha primitiva pra pegar no meu próprio lago. É verdade. Tem peixe, sabe? Vários testes. Fazer vários testes. Oh, meu Deus. Tem que fazer a nossa fogueira com a nossa pederleira. Pederneira. Essa pederneira. Pederneira. Top. E é o seguinte, ó. Essa armação tá feita. Só que é o seguinte. Aí eu tenho que colocar umas... Umas coisas aqui em volta. Eu não tenho cordinha, por enquanto. Então eu não vou pôr. Mas ele vai crescer, tá vendo, ó? Como que ele tá aqui, ó. Tem que segurar, né? Aí eu vou pôr uma madeira aqui, ó. Daqui a pouco eu vou pôr uma amarrada aqui. Daqui pra cá. Pra amarrar um aqui assim, uma linha. Ele vem subindo pra cima e depois vem descendo assim, enrolando tudo, sei lá. Ele vai enrolando aí. O que ele pegar aí tá bom. Mas aí eu tenho que passar. Eu ia passar arame, mas arame tá caro demais pra passar. Pra gastar o arame assim, não tá não. Eu vou passar alguma coisa aqui em volta aqui. Não sei o que que é ainda. Quando eu passar, eu volto pra vocês. Agora eu vou jogar isso aqui, ó. Isso aqui vai ser uma cobertura de solo. Cobertura de solo. Ah, nos feijão tá faltando uma faixa só. É, aqui ó. Então vem cá. Vamos lá ver. Quando a Pamela foi buscar a vassoura, que a Pamela vai varrer ali. Vai deixar tudo limpinho ali, gente. Aí já... Olha que bonito ficou. Mô, vamos jogar aqui, ó. Não pergolar. Se fosse pra enfeitar pra alguma festinha, dava, ó. Enfeite natural. Você sabia que se eu fizesse isso aqui, ó, e colocasse aqui assim, ó. Será que ele pegava aí? Ele pegava e se chovesse aqui, ó. Se ficasse chovendo um dia, dois, ele pegava. Eita, a bexiga absou. Aí saiu o feijão. Ali, ó, que nós fizemos a cobertura. A cobertura de solo bem legal. Bom, eu vou pegar pro varrer lá agora. Aí eu vou procurar uma coisa pra amarrar e já volto pra mostrar pra vocês e finalizar o vídeo. Beleza? Bom, galera, é o seguinte. Terminei. Eu não coloquei um fio que eu achei só um pedacinho. Achei muito. Mas depois eu vou ir colocando, tá, gente? Com o decorrer do tempo. O importante é eu já ter limpado aqui do lado. E ter deixado preparado pra o feijão vinho, ó. Esse feijão aqui. Por quê? Eu quero esse feijão. Quero bastante semente deles, tá, gente? Eu vou enrolando ele aqui assim, ó. Feijão espada. Depois espalhando ele assim, vai sair, ó. Tá saindo mais uma dália dele aqui de um sovaquinho, outro sovaquinho aqui. Nós vamos espalhando isso aqui tudinho, rolando. Pra dar bastante feijão. Eu plantei ali também no pergolato. Quando ele subiu, eu vou deixar ele espalhar pra cima do pergolato. Não sei se ele chega. Os pepinos não chegam no pergolato. Eles têm uma altura que eles não chegam. Ele para, né? Ele para. Então eles não chegam no pergolato. Mas é isso aí, galera. Se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilha. Comentra. Eu vou fazer uma coisa aqui. Ó, antes de nós acabar o vídeo, dá uma pausa rapidinho. Eu vou mostrar a maravilha dos peixes e eu jogando ração. Você vai. Olha só, galera, ó. Nossos peixinhos estão comendo bastante, ó. Ó que legal. Olha só. Peça atenção. Ó. Eita. Eita. Acabou de jogar, ó. Deixa eu filmar de pertinho lá para os pessoal verem. Deixa eu tirar a mão da frente. Que eu sou um... Um cocorumbo. Eita. Que barulho. Você viu, grandão? Eita. Você viu o boi que pegou aqui? Não, não. Finalizar com essa imagem ali demais. Sobe o boi. Sobe tela, gente. Que lindo, gente. É isso aí. Tamo junto, galera. Eita. Um enorme, não foi? Um boi, mas não deu para me pegar. Não deu. Na hora que você virou para cá. Tem uns gigantes aí já. Já tem uns... Olha ele aí, ó. Olha o grandão. Acabou, pegou. Pegou. Vou mostrar para vocês, galera. Vou dar um zoom. Eu peguei mostrando os grandão. É isso aí, galera. Valeu e tchau. Tchau, tchau.